Então, dizem-nos que g de x é igual a 2x mais 1 sobre x mais 3. Façam pausa no vídeo e vejam se conseguem descobrir qual é a inversa de g. Inversa de g de x ou g menos 1 de x. A que é que vai ser igual? Muito bem, estou a supor que já tentaram. E assim, em jeito de revisão, do que é que estamos a falar quando falamos em função inversa ou inversa de funções? Se este for o domínio, o conjunto de todos os objetos da função g, então, isto aqui é o domínio. E se considerarmos isto o contradomínio, então, isto aqui é o contradomínio, para cada valor do domínio, para cada objeto, a função g faz a correspondência em uma e uma só imagem do contradomínio. Uma e uma só imagem do contradomínio. Então, se isto aqui é x, o objeto x, este valor aqui será a sua imagem, g de x. É isto que a função g faz. Agora, a função inversa faz a correspondência no outro sentido. Os objetos são os valores do contradomínio e cada objeto tem correspondência em um e um só valor do domínio. É isso que g menos 1 faz. Então, como podem ver, há várias maneiras de pensar sobre isto. Se tivéssemos que definir... Bem, vamos dizer que y é igual a g de x. Assim, podemos chamar este ponto apenas y também. Portanto, esta expressão aqui, para um dado valor x, isto é o que fazemos. Multiplicamos x por 2 e adicionamos 1. E dividimos por x mais 3. E o resultado é a imagem de x. E o resultado é a imagem de x. Mas, na função inversa, se nos derem o valor de y, ou de g de x, como é que podemos obter x? Bem, basta resolver em ordem a x. Então, vamos fazer isso. Dissemos que y é igual a 2x mais 1 sobre x mais 3. E agora, vamos resolver em ordem a x, para que possamos saber, seja qual for o y que tivermos, qual a sua correspondência em x. Então, como é que se faz isso? Bem, podemos multiplicar ambos os lados por x mais 3. Se fizermos isso, vamos obter y. Vamos obter y vezes x mais 3. É igual a... É igual a 2x mais 1. E tudo o que estou a fazer é multiplicar ambos os lados por x mais 3. Multipliquei aqui por x mais 3. E este lado também. Bem, agora cancelam-se e vamos ver. Vamos ver o que é que podemos fazer agora. Bem, podemos aplicar a propriedade distributiva aqui. E agora vou mudar para uma cor diferente, porque isto vai começar a ficar complicado se eu continuar a tentar separar os y numa cor diferente. Então, vamos obter y vezes x, yx, mais 3y, mais 3y. É igual a... 2x mais 1. E lembrem-se, agora estamos a resolver em ordem a x. Então, podemos colocar todos os termos em x num lado da equação e todos os termos que não têm x no outro lado. Então, vamos colocar todos os termos em x no lado esquerdo e todos os termos que não têm x no lado direito. Então, quero livrar-me disto aqui. Este termo não tem x. Então, deixem-me subtrair 3y aqui e também vou subtrair 3y a este lado. E também nos queremos livrar deste aqui no lado direito. Por isso, menos 2x e aqui também, menos 2x. E assim vamos obter... Portanto, isto vai ser yx menos 2x. Fica y menos 2 vezes x. Estes cancelam-se. Era esse mesmo o objetivo. É igual a 2x menos 2x. e estes também se cancelam. E agora, 1 menos 3y. 1 menos 3y. Para resolver em ordem a x, basta dividir ambos os lados por y menos 2. y menos 2. E vamos obter que x é igual a 1 menos 3y sobre y menos 2. Então, uma maneira de pensar sobre isto é... Podemos dizer que... Bem, x é igual a esta expressão que é igual à função inversa de g de y. Agora, a partir de um valor y do contradomínio, coloco este valor aqui na expressão da função inversa e obtenho o valor correspondente de x, o respectivo objeto. Mas, não nos é pedido g menos 1 de y. É-nos pedido g menos 1 de x. Então, é importante lembrar que esta variável que usamos aqui dentro, a variável que usamos nas funções aqui, as variáveis são escolhidas arbitrariamente. Isto apenas me diz que posso substituir y por um valor concreto e é substituir y por esse valor concreto que depois se obtém um resultado. Mas, podíamos ter designado esta variável antes por a. E isto seria igual a 1 menos 3a sobre a menos 2. Ou podíamos... Bem, deixem-me tornar isto claro. Portanto, temos g menos 1 de y. Então, se fizermos... Se fizermos a inversa de g, g menos 1 de y, e estou apenas a reescrever o que já temos, é igual a 1 menos 3y sobre y menos 2. Esta escolha de variável é arbitrária. Podíamos dizer g menos 1 de um símbolo qualquer. Deixem-me pôr aqui um smile. g menos 1 de smile. g menos 1 de smile é igual a... 1 menos 3 vezes smile sobre smile menos 2. Ou, se quisermos, em termos de x. O nosso objeto pode ser x. E, então, escrevíamos g menos 1 de x é igual a 1 menos 3x sobre x menos 2. E está feito. Mas o que eu quero é realmente salientar isto. Eu sei que vocês podem estar a achar confuso, porque agora estamos a designar este aqui de x, quando normalmente associamos à variável y. E isso até é verdade. Mas têm que lembrar-se que estas variáveis são apenas rótulos, por assim dizer, que aplicamos a coisas para que possamos ter controle sobre elas. Isto é apenas o que chamamos de objeto. Assim sendo, podemos designar o objeto da função inversa. Podemos designá-lo por x. smile, y, a, b, c, d, é o que quisermos. Por isso, se nos pedem a inversa em termos de x, g menos 1 de x, então definimos o objeto como x. E tudo o que formos substituir por valores concretos é x. E assim vai ser esta a expressão que faz a correspondência inversa. Agora, uma outra maneira de ter feito isto, porque se formos a pensar sobre o que aconteceu aqui, se eu agora disser que y é igual à inversa de g, essencialmente, o que estamos a fazer é trocar as variáveis x e y. Então, uma maneira de resolver isto é começar aqui. Aqui onde começámos, trocamos os x e os y. Essencialmente, foi o que fizemos na última etapa. Foi como fiz aqui. E depois resolve-se em ordem a y, após a troca. E chegaríamos a este mesmo resultado. E podíamos dizer y é igual a g de menos 1. Então, encorajo-vos a tentarem de qualquer uma destas maneiras.